Muito bem, estamos aqui então com a Júlia Santos, que é estudante, mas formando, na verdade, de relações públicas. A Júlia já foi estagiária aqui na Agência Experimental de Comunicação com a gente, né? E tem uma história de vida incrível pra contar pra vocês hoje, então seja bem-vinda ao Multiverso, Ju. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Ju, eu queria que tu contasse pra gente como é que foi a escolha do curso de relações públicas. Olha, foi muito incrível, porque na realidade eu passei pra Direito, né? Mas no decorrer de três semestres eu achei que não era a minha área, então eu comecei a pesquisar e foi muito engraçado que eu pensei que relações públicas era só pra eventos. Pelo contrário. É, que bastante gente pensa. É, a maioria pensa. Mas RP é um leque pra você trabalhar em qualquer lugar que você almeja. E falando, né, porque a gente conhece um pouquinho da tua história, como é que foi voltar a estudar pra ti? Olha, foi incrível, porque assim, na realidade eu fiquei mais de 20 anos sem estudar, né? Então, o meu filho chegou da faculdade aqui da UCS, ele fazia Direito. Mãe, vamos sentar aqui agora. Eu disse, o que houve? Me dá teus documentos. Eu disse, mas por que tu vai fazer vestibular? Eu disse, meu Deus do céu, filho, não tem como, eu não tenho preparo nenhum, vamos lá que tu consegue. E realmente foi incrível porque eu consegui fazer o vestibular, foi bem complicado porque naquele momento eu estava passando por uns problemas bem difíceis, eu estava com o meu irmão na UTI e tal, e ele veio a falecer no dia do vestibular que eu prestei, mas assim, consegui dar a volta, passei e seguindo a carreira, né? Só que daí eu vi que Direito não era pra mim, porque eu gosto muito de coisas transparentes e depois encontrei-me. E hoje estou me formando, dia 11 do 8 agora, como Relações Públicas. Ah, que legal! Que bom ter esse apoio, né, do teu filho, que importante isso. Sim, na época eu tinha a Jennifer pequenininha, né, mas foi assim, bem gratificante. Hoje eu, como estou aqui me formando na UCS, mas a minha filha também está aqui no sétimo semestre de medicina, eu fico honrada porque um saiu formado e o outro está quase, ela está quase se formando também e eu estou saindo formada também. Que legal! E o que que te fascina na área de Relações Públicas, Ju? Olha, eu acho que a Relações Públicas, sim, ela te dá um suporte muito grande de tu aprender a conviver melhor com o público, né? Porque é o nosso departamento, não tanto assim, mas estrategicamente falando, né? Você tem que planejar, tu tem que se dedicar ao teu público, porque você fazendo um bom trabalho, você é bem vista e é... E na realidade, é esse o trabalho de um Relações Públicas, né? Focar nas metas, nos projetos, né? E também trabalhar sempre com, estrategicamente, a organização, né? Então, eu acho que isso é muito importante, seja dentro da sua empresa, seja na vida privada ou... Eu acho que é muito importante. Tem alguma área das Relações Públicas que tu mais gosta, assim? Tu tem mais afinidade? Olha, a área que eu gosto, assim, eu acho que é conversar, né? E também eu tenho mais facilidade de me comunicar, mesmo que às vezes você interage naquele momento devido às circunstâncias, né? Mas eu acho muito legal, muito legal mesmo. E a Ju tem uma trajetória profissional bem extensa, né? Eu queria que tu contasse pra gente um pouco. Nossa, se eu for falar, nós vamos ficar aqui a tarde toda, a noite, assim. Bom, resumindo, hoje eu trabalho como voluntária no escotismo, né? Eu sou chefe dos Lobinhos, né? Que é a minha paixão, que são os meus diamantezinhos, né? No grupo Getar Caxias, lá em Santa Corona. E também, nas horas de folga, eu gosto também de, sim, ajudar as pessoas que também me procuram, ou às vezes alguma coisa que eu possa fazer também, né? Então, eu acho que essa parte aí de auxiliar quando você pode ajudar o próximo é muito importante. Isso eu acho que vem de relações públicas também, né? E te fornece mais um crescimento profissional também como pessoa, né? E eu acho que também tem tantas coisas boas que acontecem na vida da gente, que às vezes a gente fica dizendo assim, meu Deus, será que eu mereço tanto essas coisas boas? As colegas da agência, os colegas de aula, os mestres que com muito carinho tiveram paciência comigo, né? No decorrer de toda essa trajetória de faculdade aqui na UCS, né? E eu fico honrada de ter esse crescimento junto com todos vocês, né? A agência, pra mim, me deu um amp muito grande, né? Eu sinto saudades porque quando acabou meu estágio, eu disse assim, como é que eu vou ficar em casa agora? Longe da UCS! Sem aqueles sorrisos todos os dias de vocês. Mas eu me ocupei bastante até, eu me emociono porque agora está chegando a minha formatura e eu tenho que agradecer, assim, realmente, em público mesmo, a minha profe, que foi minha coordenadora, a minha orientadora, a profe Jussaini, depois tem a professora Vanessa, a Inaísi, a Ivana, e entre outros mestres que me auxiliaram no meu crescimento profissional, né? Hum, que legal! E tu comentou do teu voluntariado no escotismo, né? O que que tu pode colher, assim, hoje do voluntariado? O que que agrega isso na tua vida? Eu acho que o voluntariado, eu acho que todo mundo deveria passar a ser voluntária. Porque, assim, além de você não só trabalhar com as crianças e aprender com elas, porque você aprende mais do que ensina, né? Com as crianças. Mas você aprende que tem muitas coisas que necessitam de você estar atento no escotismo, ele te fornece isso. Por exemplo, auxiliar numa campanha de agasalho, ali no Hospital Geral, que a gente também tem os projetos, nas coletas de tampinhas, nas coletas também que a gente faz agora das cartelinhas de medicamentos, né? Porque, indiretamente, você fazendo aquilo é um trabalho de formiguinha, mas quando chega no final, agrega muitos valores para quem está lá precisando. E tu acha que ter feito a Faculdade de Relações Públicas te ajudou de alguma forma no voluntariado também? Ajuda, sempre, né? Porque, apesar que, às vezes, você fica pensando, será que eu estou aplicando direito? Será que eu estou fazendo todas as atividades, as tarefas que vêm no dia a dia? Mas eu acho que, sim, com certeza. E quais que são as tuas metas daqui para frente, Ju? Pois, então, essa aí que eu imagino, assim, olha, emprego, talvez, assim, que agora, depois da formatura, né? Eu gostaria muito de trabalhar aqui, até deixei meu currículo no Hospital Geral, né? Com a minha colega. Mas eu gostaria de trabalhar muito na Ux, porque eu me identifico muito com a Ux, porque, mesmo quando eu estava como voluntária, a gente sempre estava por aqui pela Ux também, né? E depois eu vim fazer a faculdade, meu filho, a minha filha também, né? E, mas eu acho, assim, que trabalhar é muito importante, porque a pessoa que trabalha, ela só engrandece, né? Tanto pessoal, como também pode, também sobrar um tempo, ou você adquirir mais amizade para ajudar outras pessoas. O Hospital Geral já tem nossa indicação oficial, contratem a Júlia, para ela ficar aqui perto da gente, daí ela vem visitar a gente na agência. Tem alguma cadeira do curso, Júlia, que tu queira destacar, assim, que tu gostou muito de fazer, que te marcou? Olha, eu acho que essa última que eu fiz agora, que foi Planejamento Estratégico. Foi, assim, de um conhecimento, né? E também eu acho que, não sei se é porque eu estava aqui na agência, ela deu um amp muito grande, né? Então, eu acho que essa cadeira me marcou bastante. Ah, que legal. Entre outras, né? Claro. E a Júlia participou do Festival Comunicaverso, né? Na organização, ela estava aqui com a gente, né? Na madrugada, assim, ó, galera de olho, ela já participou de outros eventos também da agência, né? Como é que foi a tua experiência, Jú? Que a Jú sempre agregou bastante para a gente. E o que que agregou para ti participar desses eventos como uma futura Relações Públicas? Olha, o primeiro que eu fui convidada foi o Universitários, né? Que foi o ano passado. Foi muito legal, foi bem gratificante, assim. Procurei sempre fazer o meu melhor possível, né? E depois tive também do... As outras convites também, né? Que o ano passado, porque eu fiz o estágio 1 e o estágio 2. E o estágio 3, na realidade, que eu fui contratada pela agência. Foi muito gratificante, porque eu cresci bastante. E aprendi muito com vocês, porque tem uma coisa que eu acho que a gente ter humildade é dizer, às vezes eu não sei, mas aquela parte ali sempre tem um dom que uma pessoa tem e a outra complementa. Eu acho que eu aprendi com isso. Com vocês, aquela parte de marketing, de fazer as coisas rápidas, porque com a minha idade, né? Ela é mais lenta e vocês são muito dinâmicas nessa parte. Então, com o Miguel também, eu só tenho que agradecer, porque eu aprendi demais com vocês. E eu sinto tantas saudades que você não tem noção. Nossa, pode vir visitar a gente, tu sabe, né? Como é que foi pra ti lidar com adolescentes, assim? Tu que já é mãe, tá se formando. Como é que foi pra ti, assim, lidar com... Aguentar, né? Em palavras informais. Na realidade... A convivência, enfim. Desculpa. Na realidade, assim, eu acho que você... Como você já é voluntária dentro do escotismo, e também como eu fui presidente do grupo, e trabalhando com todas as idades disso. Na época, eu trabalhava com sete até setecenta, setenta anos. E depois também a gente tinha os eventos que a gente completava, e a gente via muita juventude, e o sorriso, aquela grandeza deles ali, fazia com que você ficava se sentindo quase que uma criança perto deles, né? Mas é muito gratificante essa parte de você dizer assim... Hoje a gente tá com de sete anos a dez, depois vai lá de onze e doze, que são os escoteiros, depois vem os sêniores e guias, depois vem os pioneiros, depois... Todo o campo que vem da chefia, isso esmera todo um conhecimento, e cada detalhe é um diferencial dentro daquela parte que você está administrando e que você tá fazendo, tanto no voluntariado como fora do voluntariado. Então, eu acho que isso é muito importante. E a juventude é isso aí. É sempre buscar o que gosta de fazer, sonhar é importante, sempre aprender que lá na frente as metas e as conquistas têm que ter estudo, e isso é muito importante. Tu já tinha uma certa experiência, né, por causa do escotismo, então lidar com a gente foi mais tranquilo de conviver. E eu queria que tu desse uma dica pra quem tá iniciando o curso de Relações Públicas. Olha, eu acho assim que é muito importante, né, principalmente assim que vai te agregar muito na tua vida, porque às vezes tu fica conversando assim com as pessoas, poxa, tô terminando uma faculdade de Relações Públicas. Aí a pessoa vai entrar agora. Gente, sonha grande, porque Relações Públicas é uma coisa muito legal e também agrega outros conhecimentos, como não só ser Relações Públicas, mas você também tem que abrir um leque, porque você tem que saber um pouco de jornalismo, você tem que ter um pouquinho de propaganda, tu tem que entender um pouquinho de marketing, tu tem que entender um pouquinho de tudo, porque é muito importante pra você chegar aonde você quer e conquistar algo grande de ouzo na tua vida. E o que que tu diria pra quem tá com vontade de voltar a estudar, mas não tem coragem ou não tem aquele empurrãozinho assim? Qual que seria o teu conselho? Ah, eu acho que é muito legal, porque eu tive essa oportunidade, fui empurrada, né, pra mim, vim pra faculdade, porque assim, às vezes tu chega e você diz assim, ai, hoje não é tanto, mas ainda eu acho que tem um preconceito, ai, você faz faculdade? Não. Ai, mas não é ser, porque você não quer, porque o teu emprego é legal, mas eu acho que, mesmo com você tendo uma certa idade, você querendo fazer, a Ux tá aí, ela tem a Sênior também, eu acho que isso aí valoriza muito as pessoas, e retira um pouco as pessoas daquele comodismo, eu acho que, a palavra certa é que as pessoas se acomodam, ou se aposentam, ai, não vou fazer mais nada na vida, não, pelo contrário, vem estudar, vem viajar, vem ver o mundo aqui fora, que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que é um espetáculo a cada amanhecer, eu acho que isso é muito legal. E tem algum momento, assim, que tenha te marcado, como estagiária da agência? Olha, foram tantos momentos legais aqui dentro, mas o que vocês mais me aprontaram, foi o dia da minha saída. Eu, sinceramente, assim, eu fiquei assim, eu fico, às vezes, de noite acordada lá em casa, eu pego, fico ouvindo vocês, falando aquelas mensagens pra mim, e eu acho que não tem preço, viu, pelo que vocês fizeram por mim, e pelo que eu aprendi com vocês, aqui na agência, pelos professores também, que são os coordenadores aqui da agência, né, e pela oportunidade de estar aqui com vocês novamente hoje, né. Ah, que linda, pra quem não, 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 não tá ligado, foi uma ação interna, mas a gente distraiu a Júlia aqui pra rádio, começou a puxar um papo com ela, até o pessoal preparar tudo lá na agência, pra depois a gente fazer uma surpresa de despedida, né. Mas ela sabe que ela pode voltar, né, Ju? A gente tá de portas abertas pra tomar um cafezinho. Pois é, né, é muito gratificante vocês estarem dando esse apoio, né, mas eu ficaria também honrada de voltar a trabalhar aqui na Ux, porque aqui é um, é um ambiente assim que te engrandece como ser humano, como pessoa, principalmente por uma universidade como a Ux é, né, ela abre portas e a gente que sonha e aprendeu a sonhar aqui, eu acho que é muito legal, viu? Eu, por isso que eu digo, jovens, estudem, venham pra Ux, porque aqui vocês vão fazer uma grande diferença no seu currículo pro futuro de vocês. isso aí. E pra gente fechar, Ju, eu queria que tu indicasse uma música pros nossos ouvintes. Bah, eu tenho tantas músicas lindas, mas uma música que me marca bastante, e que também, por causa das minhas cachorrinhas, hoje ela tá surdinha, mas ela gostava de ouvir, porque quando eu tocava meu telefone, era do Top Gun. e eu gosto muito da The Bass, da Tina Turner também, mas essa que eu tinha no fundo como música do meu celular, hoje eu sinto porque ela não ouve, né, então, uma delas, né, porque a outra a gente, ela partiu já, tá lá com São Francisco lá em cima, né, mas ela, hoje eu fico pensando assim, como é legal ter um animalzinho de estimação, e que ele gosta da música que você gosta, né, então essa aí é muito legal. Que legal, Ju, então o pessoal já anotou tua dica, a gente te agradece, então, né, por ter aceitado o nosso convite, de vir conversar com a gente, contato com a experiência, né, como estudante de relações públicas, que tá quase se formando, já adianto nossos parabéns pela formatura. Ai, muito obrigada, vai ser agora dia 11 do 8, ali no Teatro da UCS, né, e vai tá minha netinha também, que ela vai fazer já aniversário dia 15, também a Beatriz, um aninho, né, a minha filha, Jennifer, o Daniel, as minhas pessoas mais queridas que vão estar nesse momento também, a professora Jussaini, que vai ser a nossa paraninfa, né, a professora Vanessa, que tá lá, que é a coordenadora de curso, e entre outros mestres que vão estar lá homenageados, né, com certeza. A gente te deseja sucesso, né, nessa tua nova fase, sabe que a gente tá de portas abertas quando quiser vir visitar a gente da agência. Ai, muito obrigada, muito obrigada. E se tu quiser mandar um beijo pra alguém ficar à vontade também? Ai, sim, eu quero mandar um grande beijo pra minha filha que eu amo, ela de paixão, meu filho, a minha netinha, e todas as pessoas que eu amo. Muito bem, muito obrigada, então, pela participação, Ju.